Boa tarde, eu sou Michele Holanda e estamos aqui no nosso topo imobiliário, noticiário do mercado imobiliário, todas as segundas-feiras na Jangadeiro Band News e no YouTube do Jornal Jangadeiro. E hoje a nossa convidada é a Líbina Damasceno, ela que é fundadora e proprietária da Damasceno Assessoria Empresarial, minha amiga também pessoal de várias broncas imobiliárias que a gente resolveu. Líbina, um prazer grande estar aqui com você, é uma honra mesmo recebê-la aqui e eu quero que você se sinta em casa e comece a ir contando um pouquinho da tua trajetória profissional para a gente. Boa tarde para todo mundo, tudo bom? Tudo jóia. Um monte mais te ver. Bom, a Damasceno Assessoria começou de um sonho, na verdade, porque eu era funcionária da prefeitura, então a escola foi a própria prefeitura, era funcionária da SEFIM, aprendi tudo lá. E aí eu queria empreender. 2014, isso vai fazer 10 anos. Foi quando eu tive a ideia de fundar a Damasceno Assessoria, que era uma empresa que ela ia especificamente cuidar da legalização do mercado imobiliário. Eu percebia que quando as pessoas chegavam na SEFIM, por exemplo, elas não sabiam o que fazer. IPTU, ISS, TBI. Se eu comprava um apartamento, elas não sabiam para onde começar. Tá, eu compro apartamento e eu faço o que agora? Né? É isso mesmo. E tem essa carência, ainda existe essa carência. E eu falei, é aqui. E aí comecei. Você enxergou essa dor, né? Do mercado imobiliário. Enxerguei essa dor. E pensou, isso aí eu sei fazer. E eu sei fazer e de maneira decente. Porque quando você pensava, por exemplo, num despachante, você pensava naquele cara que você encontrava, e aí ele, né, te forneceu um serviço, mas às vezes não finalizava. E eu entendia... Não atendia o telefone, te dava um balão. E aí eu percebi naquele momento que eu tinha um nicho de mercado muito bacana e que poderia me ajudar e que poderia ser o meu futuro de uma maneira geral, né? E aí eu fundei a Damascena dia 12 de junho de 2014. Olha aí. 12 de junho de 2014. E comecei. E de lá para cá, são nove anos, para a sua assessoria já foram mais de 5 mil legalizações no mercado. E trabalhando para grandes, assim, tendo que performar todo santo dia de maneira muito alta. Gente, ela fala que trabalha para os grandes, mas ela trabalha para os pequenos também. Ela já fez um super trabalho na regularização de alguns imóveis para mim. Ela sempre está ali junto de mim, junto da Matrix. Porque uma das coisas que a gente mais sofre em legalização é a amorosidade, né? E muitas vezes as pessoas acham que a amorosidade é dos órgãos. E às vezes não é. É falta de conhecimento mesmo, né? De quem está por trás ali fazendo aquela diligência, podemos chamar assim? Podemos. Eu acho que o maior problema, quando a gente fala de legalização hoje, é a falta de organização. Você imagina assim, ah, mas a China levantou um prédio em... Sete dias. Sete dias. Você não imagina a quantidade de pessoas que passaram debruçadas naquele projeto. Daniel Arruda, que veio aqui, ele falou uma coisa muito importante. Você precisa estudar o seu projeto. Você precisa conhecer o seu projeto de ponta a ponta. Então, existe todo um trabalho de regulatório antes de você começar, de fato, a legalizar. Lá na Damascena, por exemplo, o primeiro documento que eu gosto de fazer é uma VTL. Um estudo de viabilidade locacional. Ele, pra mim, é a porta de entrada. Explica aí pra gente o que é esse documento. O que é uma VTL? Um estudo de viabilidade locacional. Normalmente o cliente chega na minha empresa e diz, olha, eu quero construir um hospital. A gente acabou de entregar, ano passado, final do ano passado, a gente entregou um grande hospital aqui em Fortaleza. Eu assinei a legalização dele. Pode falar o nome. Unimed. A gente entregou um novo hospital da Unimed, que foi talvez um dos maiores projetos da minha carreira. Sete mil e oitocentos metros de área de terreno, vinte e oito mil de área construída, mais de vinte e oito mil. Eu tive a honra de trabalhar com uma das maiores arquitetas hospitalares do país, Paula Fiorentini. Uma mulher espetacular. Uma mulher que sabia exatamente o que ela estava fazendo em cada milímetro que ela estava traçando. Então, a gente fez todo um trabalho prévio pra ter eficiência na hora da legalização. A gente conhecia o projeto. A gente conhecia cada prancha daquele projeto. Pra legalização não é pra ser uma pedra no caminho, né? Não. Não é pra ser. É pra andar, rodar junto, não é isso? Ela só é uma pedra no caminho quando você não tem organização antes. O EVTL, ele surge exatamente pra isso. Quando você faz um EVTL, por exemplo, eu peguei aquele terreno, eu peguei um terreno X. Eu quero construir naquele terreno um hospital. Eu preciso entender se aquele hospital que eu tenho, desculpa, se aquele terreno que eu tenho, cabe a um hospital. Quais são os impactos, né? Claro. A gente tá falando de recuo, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade. Qual o tamanho desse empreendimento. Passa. Até o tráfego, né? Passa, certo? Claro. O RIS te ajuda muito nisso. Então, o EVTL, ele dá um norte maravilhoso. Principalmente pro arquiteto que vai fazer, que vai projetar aquele empreendimento. Sim. Por que que algumas legalizações não funcionam e não dá certo? Não é prévio. Então, assim, eu peguei um terreno e eu vou direto pro prefeitura fazer um alvaro de construção. Vai dar certo? Não. Não. Não vai. Não vai. Existe uma série de licenças atreladas. Tudo vai depender do tamanho do teu empreendimento, qual o impacto que ele vai ter naquele entorno. O Brasil, de um modo geral, cresceu de maneira muito desordenada. Né? É tanto que a gente passa em algumas vias de Fortaleza e você percebe que algumas casas não tem recuo, tá ali na calçada, tá ali. Você não consegue nem andar na calçada. Mas cresceu de maneira desordenada. O Brasil inteiro cresceu assim. E hoje a gente tenta colocar a coisa nos trilhos, tenta organizar, mas se não tiver um trabalho prévio, se você não tiver um EVTL e um estudo bacana daquele projeto, fatalmente o teu alvaro de construção, ele vai ser o teu mau gargalo. Tu vai passar ali meses batendo cabeça. Meses, isso aí é fato. Isso tudo, gente, é prejuízo. Então, se você não faz da forma que deve ser feito, né? Se você não faz esse estudo prévio, se você não faz todo esse debruçar em cima de tudo que compete ali àquele projeto, você vai ter o quê? Atraso. Isso, atraso, vai ser perca de dinheiro, perca de recurso. Uma das coisas que muita gente tem dúvida ali, né? Por exemplo, há algum tempo atrás a prefeitura lançou um projeto para regularizar casas, né? Que não estavam averbadas, que estavam só o terreno. Não existia averbação. A pessoa construiu a casa, não tinha habits nem nada. E a prefeitura lançou um projeto, né? Regularize sua casa. Regularização de obra, projeto de regularização de obra construída. De obra construída, exatamente. Isso hoje é uma rotina na prefeitura? É, é uma rotina. O que acontece? Na verdade... E é complicado de você regularizar? Porque muita gente ainda tem a sua casa não regularizada, né? É, na verdade o que acontece é o seguinte. Quem busca esse tipo de regularização normalmente vai vender esse imóvel. E vai dar alguma garantia para o comprador. Sim. O processo de regularização de obra construída, ele começou em 2015. Inclusive, eu fui a primeira a conseguir as aprovações. E lá em 2015 era um processo muito difícil de se fazer. Ele era muito moroso. 2015, a prefeitura de Fortaleza ainda era... Você tinha que pegar aquele bolo de documento. Aquelas partes enormes. Era pouco digitalizada, né? Total. E aí, a gente teve aí uma secretária de meio ambiente, que foi a doutora Ágada Muniz. Sim. Que fez uma revolução. A verdade é essa. Facilitou. Facilitou dentro das perspectivas da lei. Quebrou um pouco dessa morosidade. A lei se extinguiu. Ela tinha validade de um ano. Ela caiu. Mas ela voltou em 2000... Se eu não me engano, em 2019. E aí, assim, qual é o grande lance dessa lei? Se tem um prédio, a construtora faliu, não tem abitse, se entra com o processo de regularização de obra construída, respeita recuo, taxa de ocupação, taxa de formabilidade, corpo de bombeiros. Você junta... Porque, assim... É como se você fosse aprovar de novo, né? Não. Porque nunca nem foi aprovado, né? Não, porque nunca foi aprovado. É uma coisa um pouco mais fácil. Porque, como o prédio já está em prédio... Já existe. Ele já existe. A lei, ela está preservando, no caso, a segurança dos moradores, a segurança do imóvel de uma maneira geral, da edificação de uma maneira geral. Ela é um pouco mais tranquila de se fazer. E aí, sai um documento, que ele tem peso de alvarado de construção e há bits. E aí, você vai para o cartório fazer o resto dos documentos e tudo mais. É uma lei muito bacana. Pouco explorada. Quando você faz essa regularização, o imóvel vai ser averbado em matrícula, não é isso? Vai. E então, você consegue, por exemplo, vender através de financiamento bancário. Consegue. Consegue. Isso é o que é legal, né? Que as pessoas nem imaginam. Sim. Que se você regularizar o seu imóvel, você vai conseguir vender, além de seu patrimônio, né? Você regularizar o patrimônio da família. Você acaba que é podendo vender ou levantar um empréstimo no banco, o que for, não é isso? Sim. O imóvel fica regular. Fica regular. Assim, eu acho que o grande... Eu não posso falar pela prefeitura, é claro, mas eu posso falar pela Damasceno. Tem uma coisa que a gente preserva muito, que a gente tem muito cuidado, é com a segurança das pessoas. A gente já viu diversos imóveis, diversos acidentes sérios em diversos imóveis de Fortaleza. Então, a prefeitura, ela preza muito pela questão da segurança das pessoas. Então, o sistema de combate de incêndio precisa estar funcionando. Você precisa ter um projeto aprovado. Você precisa ter o seu AVCB em dia. E aí, às vezes, a gente percebe que as pessoas falam, ah, mas vai demorar muito, não sei o quê. É uma questão de segurança. É. Não pule etapas, né? Não pule. Não pule. A gente viu o que aconteceu naquele edifício, desabou aquele edifício lá, Andréa. E aí, a gente já viu alguns acidentes, alguns incêndios, focos de incêndio em condomínios e tal. E a gente percebe que as pessoas, às vezes, elas negligenciam essa parte, mas essa parte é fundamental em qualquer legalização. A gente diz, é dormir, e de repente acontece um incêndio. Sim. Um foco de incêndio. Sim. Mas o teu alarme não funciona. Sim. O teu alarme de incêndio não funciona. Tu tá dormindo. É. Daqui que tu acorde, saia, tire tua família e tal. O sistema de combate a incêndio não funcionou. O extintor não tá funcionando. Como é que tu vai escapar disso? É verdade. Tem que ser rígido mesmo, né? Tem. Essa parte eu considero que é uma das partes mais importantes do setor imobiliário. Na minha opinião, se eu for mais sincero com você. E entrando um pouquinho na damasceno, quais são as principais tendências e mudanças regulatórias que afetam o setor de assessoria e regulação atualmente? Existiram muitas mudanças? Não. O que eu percebo hoje é que as pessoas, elas estão buscando mais a regularização. Elas estão buscando mais seguir pelo caminho correto. Acabou aquele negócio do jeitinho, né? Não. Não existe mais. Não existe mais. Não. Isso. E isso é muito bom, né? Eu nem posso te dizer se que existe ou não existe. Eu sou muito legalista. Sim. Então, lá na damasceno, a gente faz o certo pelo certo. Porque é o mínimo que a gente pode fazer. Além do mais, a gente consegue mostrar para os clientes que quando a gente faz a coisa de maneira organizada e correta, é muito mais rápido e mais seguro. O cliente não tem problema. Imagina, ele faz o EVTL, ele faz os estudos ambientais. Isso tudo a gente está fazendo previamente. A gente finca... Isso, todas essas etapas, vocês lá da damasceno fazem? Sim. As aprovações, os estudos ambientais, tem os profissionais apensos, né? Temos. A empresa que fazem com vocês, é isso? Sim. Legal. Ó, a gente começa no EVTL. A gente faz os estudos ambientais, pra já de Corpo de Bombeiros, fim da Novara de Construção. Ali, o nosso trabalho, ele tem um intervalo de um ano, de dois anos. Porque aquela obra está sendo executada. Sim. A gente só vai se encontrar no habite. Uhum. Quando a obra está pronta. Então, se você faz um trabalho prévio, é muito mais tranquilo de você chegar à etapa final. Às vezes, eu quero que começar de trás pra frente. Já viu? É, não dá. Um prédio que você construiu pelo telhado. Não dá. Não dá. E você, pra fins de incorporação, pra fins de venda. Como é que você vai vender um imóvel sem habite? É, e hoje o cliente, ele está muito mais exigente, né? E muito mais informado também. O cliente, quando ele... Além de a gente ter aí a regulação que precisa ter o registro de incorporação, mesmo nos condomínios fechados, né? O cliente, ele está muito mais exigente. Ele pergunta logo qual é o número, qual é a lei, onde é que está, né? O que é que vem aqui pro meu nome. Então... Qual é o teu sentimento com relação a isso? Aquela, né? Mudando. Mudando. Mas qual é o teu sentimento com relação a isso quando está à frente pra vender um imóvel? O que é que tu sente? É, segurança, né? É dar segurança pro cliente. Ele sente confiança de que está investindo, está comprando um patrimônio, um bem pra família dele de forma correta. Sim. E esse é... Isso é o que a gente tem que passar, né? Pro cliente. E é o que deve ser o certo, né? Como você falou, a gente faz o certo pelo certo. A gente faz o certo pelo certo. Exatamente. E aí a gente evita problemas. A Damascena vai fazer... A Damascena Sessoriou vai fazer há 10 anos. A gente está instalado ali no Scopa, desde a fundação do Scopa. Não me limpo. A gente nunca respondeu um processo. A gente nunca respondeu um processo administrativo. Porque no momento em que eu respondo um processo administrativo, por exemplo, eu estou atrapalhando o meu cliente. Sim. Porque no fim das contas é ele que vai responder pra aquele mal feito. Sim, sim. Então, é muito mais legal chegar pro cliente, sentar com ele e dizer, olha, vamos planejar? Uhum. Vamos planejar? O que você quer construir? Uhum. Quantos mais quadrados você tem pra construir? Vamos calcular? Uhum. Vamos ver se tem espaço? A gente tem espaço pra fazer isso? Uhum. Porque normalmente a pessoa vai construir uma clínica e aí ela vai fracionar e ela vai alugar e ela vai... Enfim. E aí, bom, meu papel é dar segurança pro meu cliente. Você já trabalhou comigo? Você sabe que a gente... E às vezes acontece o que aquele cliente quer fazer, o puxadinho, né? Ele faz a clínica, o terreno é grande, aí a clínica aumenta a demanda. Ele, não, vou fazer mais duas salas aqui. Aí vai aumentando, vai aumentando. Isso aí prejudica na hora, por exemplo, da... Se ele for revender essa clínica lá na frente? Total. Total, porque assim, cara, cara, chá. O que que acontece? Todos os imóveis de Fortaleza, eles estão mapeados. Uhum. E ele vai gerando IPTU, né? Daquelas outras salinhas, né? No caso, ele não vai gerar. Não. É assim, tu tem uma varada de construção e aí tu construiu, sei lá, 70 mais quadrados. Como é que tu vai fazer pra acrescentar mais 50 ou mais quadrados? Uhum. Como é que isso vai aparecer nos teus documentos? É. Porque se tu tem uma varada de construção, uma abitse, e aí tu vai fazer uma alocação, tu precisa fazer isso constar num contrato de alocação. Sim. Como é que tu vai fazer constar o que não existe? Sim. É mais fácil, eu sempre indico isso pro cliente, existe um processo que não precisa ser uma varada de construção, a gente faz uma licença de ampliação e reforma, e a gente amplia aquele espaço. Entendi. A gente calcula e amplia aquele espaço. E regulariza. Total. Total. Já nasce regularizado. Já nasce. É. É muito bacana. Assim. É porque eu acho também que falta conhecimento, né? As pessoas achavam antigamente que, ah, eu vou fazer aqui um puxadinho. Vou fazer aqui uma, chama de edícula, aqui atrás, em casa. E acabava fazendo outra casa, né? E aí tinha que vender e não podia porque não tava averbado em matrícula e a pessoa que ia comprar, que precisava daquilo, né? O banco que ia avaliar, chegava lá o engenheiro pra fazer a vistoria e tinha uma coisa que não tava na matrícula. Então tudo isso aí gera atraso, né? Atraso de venda, perde a venda muitas vezes. Total. Porque o cliente que quer comprar não vai esperar. É, eu não sei bem como é essa ponta da venda, mas na ponta da legalização, as pessoas não gostam muito de esperar. E assim, de oito anos pra cá, eu enxergo que a prefeitura passou a conversar mais com o cidadão. Você não percebe isso? Sim, total. A prefeitura hoje, ela conversa mais, ela tá mais perto. A prefeitura, o cartório. O cartório. Eles estão mais acessíveis, inclusive, né? Acho que as redes sociais fizeram muito isso também. Você entra no site da Selma, tá tudo lá. A própria Damascena Acessoria, a arroba Damascena Acessoria, tá lá explicando tudo. Então assim, eu acho que a gente passou a conversar mais. Sim. E no momento que a gente começou a conversar mais, a gente começou a tirar as dúvidas das pessoas e entender e explicar. É, entender para atender. É, entender para atender, gostei. Mas é basicamente isso. Então, eu percebo que as pessoas, elas estão buscando mais se regularizar. Elas estão buscando mais fazer com que os empreendimentos delas nasçam ok. Porque elas não querem ter essa dúvida de cabeça depois. As multas são altas. O tempo que você leva para fazer isso é afimarias, credo. E aí, bom, eu percebo um movimento diferente das pessoas hoje com relação à legalização. Perfeito. Concordo demais com você. E conta para a gente um pouquinho quais são os serviços que você presta lá na Damascena. Eu sei que até contabilidade você tem também, não é isso? A gente tem tudo. Na verdade, quando o cliente da gente busca a Damascena, ele tem desde um projeto, desde um AVTL, até a abertura do CNPJ dele. Então, o varal de funcionamento, vigilância sanitária, licenciamento ambiental, corpo de bombeiros, contabilidade. A Damascena é uma empresa que nasce e ela cresce para atender o cliente de uma ponta à outra. Porque o que acontecia muito? A gente percebia, no começo eu percebia que as coisas ficavam muito soltas. Então, ele tinha uma pessoa que fazia a contabilidade, mas a contabilidade dele não conversava com a junta comercial, que não conversava com a prefeitura e acabava ficando aquela confusão, o cliente sem saber para onde correr. E aí, a gente, eu juntei tudo para que o cliente nasça, cresça e vá indo. Se desenvolva. Se desenvolva totalmente. Tudo de forma tranquila, né? É, legal. Legal e tranquila. Hoje a prefeitura está toda linkada, a Jusec, linkada com Fortaleza Online. Então, você precisa aprovar aqueles quinais na Jusec, aprovar na prefeitura para poder ter a liberação. Então, hoje está da maneira correta. Antigamente, você dava entrada no Alvará e a prefeitura ia te dizer depois se tu podia ou não se instalar ali. Hoje, antes de se instalar, tu já descobre se tu realmente pode ou não estar ali. Quando tu fala se instalar, é o tipo de atividade, não é isso? Total. Se é uma clínica, se é uma escola. Clínica, hospital, escola, farmácia, posto de gasolina. A legislação hoje em dia é muito específica. Em 2019, foi aprovada a nova legislação de Fortaleza. Então, hoje, a prefeitura te diz quase que imediatamente se você pode ou não instalar o seu empreendimento naquele endereço, naquele lugar. Antigamente, você tinha que dar entrada no processo e no final a prefeitura ia dizer assim, não, você não pode. Não pode. Como é que a gente desmulta tudo e vai buscar outro lugar? Então, eu entendo que de oito anos para cá, na gestão principalmente da doutora Agda, a coisa se modernizou muito e se facilitou também. Porque hoje, eu percebo que a prefeitura, ela conversa com o cidadão, com o contribuinte, que antes era uma coisa inacessível, né? Cinco, seis, sete anos atrás, falava em licenciamento ambiental, era... Meu Deus. E agora? Agora. Vou passar um ano aqui esperando. É, e era isso mesmo, porque os projetos eram físicos, aqueles bolos de papel. Analisados um a um, né? Eu mesma, olha, vou te dizer, ah, sei lá, quando eu fundei a Damasceno, com um ano de Damasceno, meu Deus, eu andava com as pastas desse tamanho, indo para a Selma, e tinha que tramitar aquilo tudo, e passavam anos, muito tempo. Eu tive processos que duraram um ano e meio, né? A varagem de construção durou um ano e meio, dois anos, parece que hoje em dia, dez dias, oito dias, tá tudo pronto. Mas, tem que ter prévio. Tem que fazer esse checklist, esse dever de casa, né? Total. Total. Libna, agradeço demais a tua presença aqui com a gente. Gente, eu super indico o trabalho da Libna, porque realmente, dos profissionais que eu já trabalhei nessa questão de regularização, é a que é mais celere e que trabalha dar certo pelo certo, como ela disse aqui, né? Que eu adorei esse certo pelo certo. E, mais uma vez, é um prazer recebê-la aqui, a casa é sua, venha sempre, tá? E deixe aí seus contatos para quem quiser ir contratar a Damasceno, lhe contratar para regularizar aí seus imóveis. Bom, a gente está na... Primeiro, eu quero agradecer o espaço, obrigada. É um prazer te ver de novo. A gente está aí no Instagram, arroba Damasceno Assessoria, Damasceno Assessoria fica ali no Escopa, Mocinho Bruno, quem precisar de se licenciar, quem quiser se licenciar, liga para a gente no 99420478, que a gente vai ter todo prazer em entender. Tá joia, muito obrigada. Vamos para o nosso intervalinho comercial e voltamos já. Vamos para o nosso intervalinho comercial e voltamos já. A Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais, trabalhando na área de financiamento imobiliário, para tornar possível o seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais, do talento nato do seu povo para fazer rir, orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia. Uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia. Sua casa. Nossa vitória. Voltamos aqui do nosso comercial e estamos hoje com Melina Araújo, ela que é tabeliã e registradora no estado do Ceará. Tudo bom, Melina? Tudo jóia, Michelle. Primeiro, é um prazer estar aqui com você. Conta um pouquinho para a gente da tua trajetória. Como é que é ser uma tabeliã? Como é que você chegou a ser tabeliã? Explica para a gente. Joia, antes de começar eu queria agradecer o convite. É um privilégio estar aqui participando do Topo Imobiliário e podendo expor tanto a minha trajetória como o que a gente vai conversar aqui. Eu sou tabeliã e registradora desde 2020 aqui no estado do Ceará e, na verdade, eu digo que eu caí de paraquedas na minha profissão, mas hoje eu sou completamente apaixonada pela dinâmica do dia a dia de uma tabeliã e registradora. A gente lida com muitos assuntos, além de lavar escrituras de compra e venda, lava escrituras de inventário, lava escrituras de divórcio, lava escrituras de seção de direitos hereditários. Então, assim, não tem um dia igual ao outro e eu acho que foi isso que me fez me apaixonar pela carreira verdadeiramente e dar seguimento a uma tentativa de concretização de negócios com segurança jurídica, dotados de uma verdadeira fé pública, o que deixa as partes bem mais tranquilas. Então, assim, para mim é um verdadeiro privilégio fazer parte desse mundo hoje em dia. É, eu acho que o Antabelian, ela trabalha assim, ela faz parte de praticamente toda a vida da pessoa, né? Do nascimento, do casamento, da compra do imóvel, de todo o ciclo da vida das pessoas. É muito empolgante mesmo e eu tenho certeza que nunca um dia é igual ao outro, porque para o mercado imobiliário, que é aqui a nossa pauta principal, nem um imóvel, nem uma escritura, nem um registro é igual ao outro, que dirá todas essas outras funções que você tem lá. Conta para a gente, Melina, o que teve aí de modificação, né? Que hoje a gente tem a plataforma e-notariado, que está dando aí uma celeridade, fazendo uma revolução na escrituração eletrônica. Explica para a gente o que é isso. É exatamente essa palavra, uma revolução, né? A plataforma do notariado, ela já vinha sendo pensada desde 2018. E em 2020, com a pandemia, né, se agilizaram as coisas no Conselho Nacional de Justiça e foi publicada a regulamentação dessa plataforma com o provimento 100, né? Que a gente chama o provimento 100 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. Eu entendo como uma verdadeira revolução, porque eu acho que o papel vai acabar no mundo dos cartórios, né? A gente já passou aí pela revolução do manuscrito para a máquina de escrever, acabou-se o manuscrito, passou-se a máquina de escrever, passamos por uma outra revolução em que se eliminou a máquina de escrever e passamos para o computador, né? E agora estamos realmente nesse momento de revolução para a videoconferência, né? Para o digital, para a possibilidade de ter ali um tabelionato na palma da sua mão, né? Então, assim, é desde 2020 que a gente vem lavrando escrituras de forma eletrônica e isso facilita a vida das pessoas, né? A existência da plataforma do E-Notariado, eu diria que é mais uma ferramenta de segurança dos cartórios, porque ela é uma plataforma exclusiva. Então, se alguém te propõe, vamos lavrar uma escritura eletrônica na plataforma X. Não, essa plataforma X não existe. A plataforma que lavra escritura eletrônica no país inteiro é a plataforma do E-Notariado, certo? Perfeito. Então, assim, é uma ferramenta exclusiva e não deixa margens, né? Não deixa brechas aí para pessoas que queiram se aproveitar da possibilidade. Para fraudes, né? Pronto, para fraudes, para pessoas que queiram se aproveitar da possibilidade, da facilidade do eletrônico. Que coisa maravilhosa, né? E essas mudanças nesses procedimentos notariais e registrais, após a adoção da escritura eletrônica, elas vão dar, já estão dando, né? Muita celeridade a tudo aquilo que a gente vinha e via como moroso, não é isso? Sim. Imagina que hoje em dia você não precisa mais se deslocar até um cartório para assinar uma escritura. Ou, de repente, como anteriormente o pessoal exigia, as partes têm que comparecer no mesmo momento a um cartório para assinar uma escritura. Hoje em dia você pode estar no shopping e assinar a escritura na palma da sua mão, né? Olha só. Então, assim, é muito mais fácil o que você precisa para assinar uma escritura eletrônica hoje em dia. É possuir um certificado notarizado, que a gente chama, que é um certificado expedido pela própria plataforma do notariado. Basta você acessar, né? www.e-notariado.org.br Que você vai lá em solicitar certificado, ou então você baixa o aplicativo da notariado no seu celular e solicita o certificado. Se você preferir, você pode ir a um cartório. Isso qualquer pessoa pode fazer ou eu tenho que ter um contador? Qualquer pessoa pode fazer. Por quê? O certificado notarizado é vinculado ao seu telefone celular, ao número do seu telefone celular. Então, você fica livre para solicitar ou pelo aplicativo, ou pela plataforma, né? Sítio eletrônico, ou se dirigindo até um cartório e solicitando lá mesmo. Uma vez que você tem esse certificado no seu celular, você vai entrar em contato com o cartório da sua preferência para lavrar seu instrumento, sua escritura. E a escritura vai ficar como um documento pendente no seu aplicativo. Você acessa o aplicativo, assina na palma da sua mão. E, em seguida, o tabelião responsável pela lavratura vai marcar uma videoconferência com você para poder se certificar da sua manifestação de vontade em relação àquele ato. Perfeito, perfeito. Que coisa incrível. Quer dizer que, vamos supor que a gente que trabalha aqui com o mercado imobiliário, se eu quiser vender para um cliente que está lá no interior de Minas, um imóvel aqui em Fortaleza, ele pode assinar de forma remota. Perfeitamente. E tem validade e está tudo ok. Isso é muito importante deixar claro, né? Que a fé pública e a autenticidade dos atos lavrados de forma eletrônica são a mesma dos atos lavrados de forma física. Não tem diferença alguma. Eu, enquanto tabeliã, inclusive hoje, acho mais seguro se lavrar a escritura pelo anotariado. Porque você imagina que você vai ter uma videoconferência, aquela pessoa manifestando a vontade dela. E fica tudo gravado. Pronto, fica tudo gravado na plataforma. Não tem como alguém vir alegar posteriormente alguma falsificação, alguma coação na assinatura. Perfeito, e isso é a nível Brasil. Nível Brasil. É uma plataforma a nível Brasil. Que coisa boa. Então, não tem mais que, por exemplo, se eu moro em Fortaleza, eu tenho que lavrar minha escritura em Fortaleza. Não, e aí é uma coisa muito interessante, né? Porque a Lei 8.935, que é a Lei dos Notários, ela estabelece que é livre a escolha do tabelião. E aí veio o provimento 100 e fala exatamente que se o adquirente e o imóvel são no mesmo estado, por exemplo, se você mora aqui em Fortaleza e quer adquirir um imóvel no Fortim, como você havia falado em outro programa, você pode escolher qualquer tabelionato do estado do Ceará para lavrar sua escritura de forma eletrônica, né? Porque antes você poderia se dirigir fisicamente a qualquer tabelionato. Agora você pode escolher qualquer um deles para lavrar a escritura de forma eletrônica. Que coisa boa, gente. A nível Brasil, a plataforma e-notariado já registrou mais de 1,5 milhões de atos online em três anos de funcionamento. E o Brasil é referência mundial no uso da plataforma. Quais são os principais benefícios do e-notariado para os profissionais do ramo imobiliário? Michelle, eu acho que eu posso dizer que os principais benefícios do e-notariado para o ramo imobiliário como um todo, não só para os profissionais do ramo imobiliário, mas para os consumidores do ramo imobiliário, é essa facilidade na assinatura do ato, a eficiência, né? Um ato que dá uma segurança enorme, porque se um ato lavrado em cartório já tem por essência a segurança jurídica, a autenticidade, você imagina como essa segurança jurídica é potencializada a partir do que eu repito, falei, a partir de uma videoconferência, né? A partir daquela confirmação. Então eu acho que facilitou muito as negociações imobiliárias e viabilizou até, vamos dizer assim, uma melhor avaliação do Brasil, né? Porque, eu não sei se você sabe, mas o e-notariado, como eu falei no início da entrevista aqui, ele foi uma ferramenta pensada desde 2018 e agilizada em 2020 em razão da pandemia. Mas por que começou a se pensar no e-notariado? Porque existia um relatório do Banco Mundial chamado Doing Business, né? Que avaliava a facilidade de negócios em 190 países. E o Brasil chegou a ficar na centésima, trigésima terceira posição. Nossa! Então, assim, a plataforma do e-notariado foi mesmo pensada para melhorar essa performance brasileira. E até esse relatório hoje em dia nem mais existe, né? Essa avaliação não mais existe. Mas, assim, eu acho que o intuito da plataforma foi justamente facilitar as negociações do ramo imobiliário. E aquele cliente, Melina, que ele acredita só no papel, né? E no olho no olho, de sentar lá no cartório. Existe também essa possibilidade ainda? E tem clientes ainda nesse formato? É, realmente, eles ainda existem, né? E não são poucos, são muitos. É difícil as pessoas, por mais que seja, eu acho que uma necessidade da população hoje em dia de fazer tudo mais rápido e se você tem tudo na palma da mão hoje em dia, por que não lavrar uma escritura? Mas ainda existem clientes e profissionais, tanto do ramo imobiliário como profissionais do direito, advogados, que insistem no papel. Hoje mesmo eu lavrei uma escritura eletrônica e o advogado, quando a gente finalizou a videoconferência, veio me procurar e falou doutora, e que horas eu posso pegar a escritura no seu cartório? Eu tive que explicar, eu disse, não, doutor, o instrumento é eletrônico, vai ser encaminhado para o senhor por e-mail. E aí, assim, eu deixo muito claro, é um instrumento eletrônico, você pode protocolar ele digitalmente em todas as plataformas digitais que hoje a gente tem, né? Também plataformas digitais de registro de imóveis. Mas se você gosta do papel, você pode imprimir, né, o seu instrumento lavrado lá eletronicamente e essa impressão vai vir acompanhada do manifesto de assinaturas. Nesse manifesto de assinaturas tem lá para verificar a autenticidade desse ato, consulte o endereço tal, a matrícula notarial eletrônica tal. E aí, qualquer pessoa de posse desse papel acessa o instrumento eletrônico. Então, assim, para os amadores do papel, eles ainda podem imprimir o instrumento eletrônico. Ah, isso é muito importante saber. Pessoal, vamos se atualizar, né? Mas também existe ainda a possibilidade do papel. Quando você tem, você lavra uma dúvida minha, quando você lavra a escritura, né? E aí vai sair a matrícula depois com aquela, a nova propriedade, por exemplo. Aí hoje a gente busca essa matrícula de forma digital, né? E continua da mesma forma, eu vou ter o número da matrícula, e eu vou achar aquela matrícula de forma online também? Vai. Pronto, eu vou te explicar. São duas coisas diferentes, né? Sim. A escritura é um instrumento apto a transmitir a propriedade do imóvel. Sim. E aí, se a gente está falando de uma compra e venda, é claro. Sim. E aí, se você tem uma matrícula do imóvel, essa matrícula, ela pertence ao cartório de registro de imóveis. Sim. Ela não pertence ao tabelionato. Sim, sim. Aí a gente já vai falar de outra plataforma, tá? Então, assim, o que você pode fazer pelo anotariado? Pelo anotariado, se você estiver fazendo uma compra e venda, você vai fazer a escritura de compra e venda. Aí, Melinda, eu fiz a escritura de compra e venda eletrônica. Como eu levo a registro para poder transferir a propriedade daquela matrícula que diz respeito àquele imóvel? Você tem três opções. Você pode se valer da plataforma estadual, se o imóvel for aqui no estado do Ceará, que é a Cerice. Você pode se valer da plataforma nacional, se o imóvel é em outro estado, que é o SAEC. Ou você pode levar o instrumento impresso com o manifesto de assinaturas até o cartório do registro de imóveis e pedir que eles registrem aquela escritura. Aí a matrícula do imóvel vai ter a propriedade alterada. Ah, entendi. Entendi. Perfeita explicação, perfeita explicação. E você já falou, mas eu quero deixar isso bem claro, né? Porque eu acho que é uma das maiores dúvidas para esse que ainda vai para o papel. Quais são as garantias de segurança oferecidas pela plataforma em notariado para evitar fraudes e falsificações? Pronto. Eu acho que a primeira garantia é o fato de, como eu falei, ela ser uma plataforma exclusiva. E por ela ser uma plataforma exclusiva, não existe outro meio no país de se lavrar a escritura eletrônica. Ela exige que os tabeliães se cadastrem, informando a data da sua posse, apresentando o ato de investidura, para evitar que, por exemplo, a Michelle se cadastre na plataforma, se dizendo tabeliã, enquanto, na verdade, é corretora imobiliária, e lavre escrituras. Então, assim, a primeira garantia que é dada aos usuários da plataforma é essa. É uma plataforma exclusiva, e ali só podem lavrar atos notariais eletrônicos os tabeliães devidamente cadastrados. Outra segurança é a segurança comum ao ato notarial, que é um ato... É como se fosse um cartório virtual. Lá naquele, vamos dizer assim, naquele ecossistema, só existem os tabelionados. Só. Na verdade, são vários cartórios virtuais, né? Porque todos os cartórios de notas, hoje em dia, têm a possibilidade de acessar essa plataforma. E aí, a questão que eu realmente bato muito nessa tecla, a videoconferência dá ainda mais segurança jurídica para o ato. E a videoconferência, só para deixar bem claro mesmo, ela fica arquivada, não é isso? Na plataforma. Exatamente. Ela é realizada na... Tudo é realizado na plataforma do E-Notariado. Se alguém lhe propõe, Michelle, vamos lavrar uma escritura eletrônica em outra plataforma, não, eu não posso. Michelle, vou assinar a escritura eletrônica pelo, sei lá, DocSign. Não, não posso, né? Porque a assinatura de escritura eletrônica é na plataforma E-Notariado. E uma coisa importante, a Amelina só se assina a escritura eletrônica com certificado notarizado? Não. Se o seu cliente tiver um certificado que a gente chama ICP Brasil, né? Um certificado digital, ele pode acessar a plataforma do E-Notariado e assinar com o certificado dele. Mas só pode assinar dentro da plataforma. Então, assim, todos os atos ficam na plataforma, tanto a assinatura como a videoconferência. Isso vale também para a pessoa jurídica, né? No caso, se tiver sociedade, todos os sócios vão ter que fazer essa videoconferência, vão ter que fazer essa assinatura. Eu não diria nem todos os sócios, mas aqueles que detêm o poder de administração. Exatamente. Aí, basta os que detêm ou o que detêm o poder de administração, assina e participe da videoconferência. Mas serve, sim, para a pessoa jurídica também. Isso deu muita celeridade, né? Bastante, bastante. Aqui no estado do Ceará, salvo engano, foram 21 mil atos lavrados nos últimos três anos. Mas agora, em 2023, a gente teve, aí eu digo, um boom das escrituras eletrônicas e superou já em 183% o número de escrituras eletrônicas lavradas no ano passado. Então, eu acho que as pessoas estão começando a se conscientizar. E entender, né? E ver que tem segurança, que não existe fraude. Exatamente. Exatamente. Eu realmente acho que é uma revolução. Com certeza. Que se inicia para facilitar aí as negociações do mercado imobiliário e de outros mercados que também exigem a lavratura de escrituras. Fora o mercado imobiliário, quais são os mercados que mais utilizam? Quais são os nichos, né? Que mais utilizam as lavraturas? Pronto. A gente lavra muito escritura de divórcio inventário. Ah, divórcio inventário. É, em razão da resolução 35 do CNJ, se permitiu a lavratura de escrituras de divórcio inventário extrajudiciais, que também é uma maravilha. Porque se você tem um inventário no judiciário hoje em dia, por vezes dura mais de cinco anos, dez anos, né? Na melhor das hipóteses. Mas se as partes ali estão em concordância, né? Se não há briga entre os herdeiros e se não há nenhum incapaz, você pode lavrar o inventário também pela plataforma do Anotariado. Ah, isso é muito bom. Muito bom também. Porque, volto a falar, essa questão do digital, ela só veio trazer benefícios. Primeiro, segurança. E segundo, agilidade. Porque eu ainda estou botando aqui a segurança em primeiro lugar. Porque eu acho que a maior dúvida que as pessoas têm até hoje é se sentir seguro nesse mundo virtual. Que para muitos ainda é, muitos dizem, ah, está na nuvem, né? Onde é essa nuvem, né? Onde é que está lá os arquivos na nuvem? Então, as pessoas têm ainda um pouco essa insegurança, mas que bom que isso está sendo quebrado. Eu vi muito o mercado imobiliário na época da pandemia, a gente teve muita, uma mudança muito grande, principalmente na questão dos contratos de compra e venda, né? Que apareceram essas plataformas digitais, DocSign, ClickSign, que aí elas vêm aí para validar os contratos de compra e venda. Quando eu tenho um contrato de compra e venda digital, ele ajuda nesse momento da lavratura, da escritura? É, então, um contrato de compra e venda digital, ele tem a mesma validade de um contrato particular. Se você apresenta para a gente de forma digital ou de forma física, a gente vai lavar a escritura com base naquele contrato, sim. Então, assim, a facilidade do contrato digital, que você vai me enviar por e-mail, é mais rápido, você não precisa imprimir, pedir para alguém entregar no tabelionato. Sim. Então, assim, é essa facilidade mesmo do mundo digital, né? Sim. A rapidez, eu acho, né? Uma pergunta, como é que é feito esse acesso? É através de uma plataforma? Liga para o cartório, manda um WhatsApp? Como é que é feito esse contato com o tabelionato? O acesso ao cartório? É, vamos supor, eu quero fazer uma escritura virtual, como é que eu acho você? Pronto, aí você vai entrar em contato comigo. Com o cartório? Com o cartório, você entra em contato com o cartório. Telefone. É, olha, eu estou querendo lavrar uma escritura de compra e venda de imóvel situado aqui na Beira-Mar, por exemplo. Você entra em contato com o cartório, o cartório vai dizer, ok. Vai lhe dizer a documentação, vai perguntar se você já tem um certificado notarizado ou um certificado ICP Brasil. E vai dar prosseguimento a como se fosse lavrar uma escritura física. Só que vai dar prosseguimento e vai dizer, Michelle, a escritura está na plataforma para vocês assinarem. E aí você assina digitalmente. Perfeito. E o telefone não dá o culpado não, Melina? É, então, aí é da disponibilidade de cada tabelionato, né? Aí vai defender. Lá tem muito ramal, né? Lá tem de um jeito de cada tabelionato. É sim, é isso mesmo. Gente, eu vou aqui pro intervalinho comercial e a gente volta já aqui com os minutos finais com a Melina. Lá tem muito ramal, né? A Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais. Trabalhando na área de financiamento imobiliário, para tornar possível o seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Ligue para 859-9995-0044. 859-9995-0044. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra. E também o orgulho das suas belezas naturais. Do talento nato do seu povo para fazer rir. Orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia. Uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação, que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia. Sua casa. Nossa vitória. Voltamos aqui com Melina Araújo para a gente falar aqui os minutos finais. E eu quero saber, Melina, aonde é o seu cartório, né? Qual é a cidade que você trabalha e que lá o telefone sempre atende? Michele, o meu cartório está situado na cidade de Senador Pompeu. Nós somos o primeiro ofício de registros, notas e protestos de lá. Então, além da atribuição do tabelonato de notas, a gente também atua na área do registro civil e dos protestos. Ah, quer dizer que eu, aqui em Fortaleza, posso fazer o registro lá em Senador Pompeu? Não, o registro do imóvel você tem que... Lá em escritura, né? O registro do imóvel você tem que fazer no local do imóvel, né? Na zona imobiliária do imóvel. Mas a escritura eu posso fazer lá. Se você me procurar... Pelo imotariado. É, se você me procurar para lá para uma escritura eletrônica, aqui no estado do Ceará, sim, a gente pode fazer para você. Isso está muito disseminado porque, de verdade, eu não ouvi muito falar aqui em Fortaleza, né? Então, eu lhe conheço e sei, realmente, que você já faz isso há algum tempo. Isso está muito divulgado porque a gente não vê as pessoas falando muito sobre isso. É, Michelle, eu acho que a gente tem que considerar que, querendo ou não, é uma plataforma recente, né? Sim. É uma plataforma que só tem três anos de idade, digamos assim. Então, muitos profissionais ainda estão se adaptando à utilização da plataforma. Assim, por outro lado, tem muitos profissionais que só lavam escrituras pela plataforma do é notariado. Hoje em dia, pela facilidade, pela segurança que dá para os clientes. Então, assim, na minha área, né? Eu escuto falar da plataforma diariamente. E talvez seja uma coisa que realmente precise ser mais divulgada e mais falada para que alcance a população em geral, para que alcance os corretores de imóveis. Os advogados, né? É, exatamente. Todo o ecossistema que faz parte aí da parte de escritura. Melina, olha, eu fiquei encantada aqui com essa celeridade que a gente está conseguindo para a documentação de uma forma geral, não só para o mercado imobiliário, mas para vários segmentos. Eu acho que realmente essa pandemia foi uma revolução, né? Infelizmente, a gente teve aí problemas, né? Muitas percas, mas enfim. Eu acho também que vieram aí muitos benefícios, né? Para dar celeridade, para tirar, inclusive, que às vezes você faz um... Passa tanto tempo para fazer uma... Passaria tanto tempo para fazer uma escritura, deixando de ficar às vezes com a sua família, em lazer ou então produzindo mais outras coisas. Então, eu acho que tudo que vem para tirar aquela morosidade ou aquela demora, aqueles prazos extensos, vem para somar. Não é isso? Com certeza. Com certeza, Michelle. É exatamente isso. A gente prega muito, né? A facilitação da vida dos usuários a partir da plataforma do E-Notariado. Você não precisa mais perder 30 minutos do seu tempo no trânsito se deslocando para um cartório. Você abre o celular de onde você estiver e assina ali a compra do seu imóvel próprio, né? É totalmente diferente hoje em dia. Perfeito. Melina, muito obrigada. Quero que você deixe aí o contato, né? Não sei se o telefone do cartório, deixa o nome que a gente não falou. Então, assim, a casa é sua. Fique à vontade para os agradecimentos finais. Pronto, Michelle, eu te agradeço realmente pela oportunidade de estar aqui. Me sinto privilegiada em participar do seu programa. Sei do alcance do seu programa, sei do seu profissionalismo. E deixo aqui o e-mail do cartório. Sim. Oficio de senadorpompeu, arroba gmail.com. A gente também está nas redes sociais, né? Cartório Senador Pompeu. Perfeito. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Parabéns, sucesso, né? E parabéns por ter já implantado o e-notariado e estar tão ativa, né? Nesse processo de digitalização e de facilitação, né? Para o cliente final, para as pessoas que precisam tanto diariamente e de diversas formas do cartório, tá? Então, sucesso, parabéns. Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui no Topo Imobiliário. Eu que agradeço, Michele. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo Topo Imobiliário, aqui na Jangadeiro Band News, segunda-feira, às 13 horas, e no canal do YouTube do Jornal Jangadeiro. Topo Imobiliário, patrocínio, Vita Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar, concretizando o sonho da casa própria. Arbore, 2 e 3 quartos no melhor do Kennedy. Novo lançamento da Moura do B. Moura do B.